E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com Resident Evil 2 Remake No segundo cenário com a Claire, beleza? Modo Claire B, como os veteranos iriam chamar E enfim ó, eu acho que a gente tá ok de inventário E eu acho que podemos seguir Vamos nessa galera? Pra cá? Não se esqueçam aí de já deixar um gostei e compartilhar o vídeo, ajuda muito o meu trabalho no YouTube Ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo Obrigado aos que estão acompanhando a série aqui Botem o vídeo de tela cheia Ahn... Que mais? Cês sabem mano, eu tô lesado cara, eu tô concentrado aqui, tô com medo, receio do que iremos encontrar E é o seguinte mano Vamo descer aqui No game play com o Leon Epa, vamo pegar aqui ó, granada de mão No game play com o Leon Nós não conseguimos abrir isto aqui E com a Claire Eu acho que eu sei como abrir isto aqui Eu acho que a gente tem que colocar o distintivo The Stars Aqui ó Com o Leon A gente não abriu Essa porta aqui Eu acho que essa porta a gente abre com a chave do esgoto Ahn... Vamo fazer o seguinte então Eu não sei porque que o distintivo do... The Stars que vira aquele comando USB não está conosco Eu vou voltar Eu vou na sala lá da equipe The Stars E vou tentar pegar o... USB de volta Eu não acho que tá no baú, eu acho que ficou lá mesmo Ficou lá, eu tinha que ter retirado manualmente cara Então vamo aí Fica no segundo andar Só que eu acho que Não sei exatamente onde Beleza Ok, é na parte oeste Show de bola Eu espero não encontrar o grandalhão Que vive nos metendo em confusão Dudu, seu trapalhão Cara, desculpa mano, a... A rima precisava rolar Bom, deixa os zumbis A gente matou os zumbis, né? Ai! Não, a gente não matou Nossa, que filha do caraca, maluco Não Meu Deus Caraca, que louco mano Assim que fica então O zumbi depois de explodir E pegar fogo Nossa, que susto Mano Eu lembrava que dava pra usar esse distintivo em algum lugar Mas com o Lian eu não sabia exatamente onde Eu devia ter retirado isso já Eu tenho quase certeza que é lá que usa Beleza Vamo aí Vamo aí Mano, esse sangue Aqui É de impor um Respeito, não é mesmo? É de você ficar se cagando de medo do inimigo que você vai encontrar Que é complicado de... De compreender até mano De tentar entender de maneira racional Por que a gente fica com tanto medo, cara Mas vamos nessa Então a gente continua Pô, será que eu deveria ter pego a manivela? Se bem que essa manivela A gente não tem ainda Eu me lembro e a gente não... A gente não tem mesmo, né? Não Essa manivela aqui vai ser a mesma que a gente vai usar pra parar Aquela manivela eu acho que é a mesma dos esgotos, hein? Tá Mano, é que é tanto item É tanto tipo de manivela e válvula e... E ferramenta que confunde, né? Mas enfim, vamos lá Os apressados talvez não... Não apreciem A exploração Mas, cara Eu quero curtir o game no meu ritmo E eu percebo que isso agrada a grande maioria Então, só vamos Temos aqui Silenciador MQ11 Peça personalizada para a MQ11 que silencia o ruido dos tiros E atua como contrapeso para reduzir a elevação do cano MQ11 é esta aqui Vamos lá? Colocamos Colocamos o silenciador Beleza Ok Ah, ali não dá pra abrir Então, ali eu acho que é a chave do esgoto que a gente usa Olá Porque com o Leon tinha uma chave sobrando Do esgoto que a gente não deu todos os usos Olá? 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 Eu me assustei, mas é a Sherry passando aqui Eu tenho quase certeza Então, com o Leon a gente também não usou o modulador de sinal Tem algumas coisas que a gente não usou com o Leon, cara Que faltou descobrir Vamos lá Pra cá não tem nada Bom, aqui com o Leon teve boss Não sei se com a Claire vai ter Mas vamos nessa Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Preciso de ajuda Aqui, você pode pegar minha mão Você precisa de ajuda Desculpa, eu não entendo você Você precisa de ajuda Por que? Ele está ali atrás de você O que? Meu queridão Eu acho que eu estou ferrado, mano Ai, caraca As palavras não vão cortar Tá Vamos dar aquela corrida por aqui Eu acho melhor eu deixar o lança-granadas equipado Se precisar usar no susto, sabe? Temos munição de alto calibre Eu nem tenho arma pra usar isso Erva Eu não vou pegar erva vermelha isolada assim Nossa, velho Nossa, velho Vai embora a munição toda, mano Ok Ok Lança-granada Caraca, foi bem de boa, hein? Foi bem de boa Ok Não sofremos Não sofremos Cara, com o Liano foi bem mais difícil essa parte Cadê a Sherry? Ei Little girl É seguro agora É terminado É terminado Você A sua mãe está aqui? Eu acho que Eu espero Sim Claro Eu vou te ajudar Obrigado Bom, aqui embaixo Ó, dá pra ver que tem uma erva ali atrás Ah, mas como é que chega lá? Eu já descubro Deixa eu fazer o caminho pelo outro lado aqui então Pegar munição Erva Verde Cara, o nosso inventário tá muito minusculino, hein? Que é isso? Deixa eu ver A gente vem reto aqui Tinha uma erva vermelha pra cá, né? Já mistura aqui Por aqui temos itens ainda pra coletar Deve tá pra cá, hein? Aqui ó Aqui ó Erva verde Ahn Mais munição Granada de mão aqui E acabaram os itens da região Vamos deixar essa arma conosco Ela inclusive foi bem útil na batalha contra o chefe aqui, hein? E vamos nessa Aqui ó Tá, aguenta aí, deixa eu verificar se não tem nada aqui, garota Pólvora Não vai dar pra levar a pólvora Deixa eu recarregar já o lança-granadas Pô, não conseguir levar a pólvora vai ser sacanagem, mano Não Mas... Tá, eu já sei, eu vou usar erva verde Ficamos em bom estado de saúde E levamos assim a pólvora Ai... E tinha outra erva aqui Que droga Tá Bom, deixa quieto, né? Vou te seguir agora, menininha Dá pra ativar Eu vou tentar Você conseguiu! Você conseguiu! Então... O que é sua mãe? Ela trabalha com Umbrella Ela trabalha com uma medicina importante Umbrella? A grande empresa de farmacêutica? Minha mãe sempre está trabalhando Eu não consigo ver ela muito Bem... Espero que você possa ver ela em Gunstone Trabalha na Umbrella Mal sabem essas duas o que a Umbrella faz, né, mano? Apesar de que a Claire deve ter o... Onde está o seu pai? Ele... Trabalhou com minha mãe, mas... Ele está... Uau! Os dois dos meus pais estão saídos E é só eu e meu irmão Oh... Eu me desculpe Não seja Significa que nós temos algo em comum E... É uma coisa boa, certo? Então a Claire deve suspeitar de algo com a Umbrella, cara Não é possível Ah, que delícia, meu! Aí sim! Tá... Aumentamos o tamanho do nosso inventário Antes de seguir o caminho Deixa eu retornar aqui Eu vou pegar a erva que ficou pra trás, hein? Não gosto de deixar item pra trás, ainda mais Que, mano, a campanha aqui está complicada Esse cenário B aqui da Claire, né? A segunda jornada É complicado, mano Aqui, ó... E a gente... Pegou tudo que tinha que pegar por aqui Eu tô na dúvida se eu deixo o silenciador equipado ou não Vou dar uma raciocinada a respeito Nossa, hoje... É... Falar de vida pessoal Tirei muita neve da frente de casa Nevou muito aqui Vai nevar ainda mais Vou ter que tirar mais neve ainda Foi tenso, meu Ficar lá, tipo... Tá uns menos 15 por aí Ficar do lado de fora exposto ao frio Foi complicado Vamos armazenar estes itens Munição da submetralhadora Acho que é bom a gente levar Granada é útil pra caramba Mas acho que é mais útil usar contra a boss Eu acho que a gente pode voltar a usar 45, né? Usar ponto 45 pra ser sincero Será que a gente vai assim? Que é forte essa arma aqui Eu acho que eu vou assim Beleza Isso aqui dá no estacionamento, né? Vamos ver se as portas vão estar abertas já pelo Leon, destravadas ou não Não Não, não tá destravado É, pra abrir a gente precisa do cartão aqui É... 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 E você acha que isso é o caminho? Isso é como minha mãe me levou a última vez. Sherry? Eu estou procurando todos os lugares, Sherry. Prave uma pequena garota que deixe sua casa no meio do que este mundo. On-a-tura, mãos atrás de sua cabeça. Você não pode ser sério. Muito babaca, mano. Você vai cair ela agora ou ela morre. O que é isso? Muitos de perigão, para começar. Sherry? Venha aqui. O que você vai fazer com ela? Não é uma coisa do que você faz. Você ouve ela, eu sôore de Deus, meu irmão é Starzão. Eu vou... Sherry, venha aqui. O que é seu nome? O que é seu nome? Clare! Sherry, você vem comigo agora ou diga-lhe-lhe a Clare. Ok, ok, eu vou. Você melhor me levar para a minha mãe. Mano, que cretino babaca. Que maluco otário, que raiva dele, mano. Agora, esse é o chefe de polícia, o Irons. O que me faz lembrar. Faz eu me lembrar do fato de que, com o Leon. Se liga, eu vou puxar o mapa da delegacia. Aqui no segundo andar, a gente tem o escritório do chefe. E a sala da coleção particular. Isso aqui é algo que a gente não explorou com o Leon. Talvez com a Clare a gente chegue lá, hein? Bom, vamos lá. Ele... Ele não derruba algo no chão? Enfim. Pra lá, tá aberto, ó. Tinha um carro da polícia que o Leon abria por aqui, né? Que é aquele ali. Bom, a gente tem que vir pra cá. Mentira que tem leaker por aqui, mano. Cara, com o Leon não tinha leaker aqui. Notificação de descarte. Chave da viatura 7439. É aquela chave amassada que dá pra gente usar pra destrancar as portas e o porta-malas do carro. Então, aqui na caixa, a gente... Acho que tem a chave dentro. Vamos ver. Chave. Beleza. Eu vou voltar e já usar isso. Vai ter que andar com calma aqui por causa do leaker. Que tá ali ainda. Que medo. Tô nervoso, mano. JMB HP3. Pistola 9mm de 13 tiros. Ok. Cara, eu peguei... Nossa, a Claire tem acesso a um armamento vasto, hein? Peguei... Ahn? Tá aberto ali. Mas... Já tava aberto antes? Isso aqui a gente nunca explorou, hein? Com o Leon a gente não conseguiu vir pra cá. Que temos aqui? Raccoon mensal de junho. Atenção a todos os heróis de Raccoon City. Quem é o homem mais temido, porém respeitado da região? Resposta deve ser óbvia. A qualquer morador de nossa justa cidade. É isso mesmo. Chefe de polícia, Brian Irons. O homem que faz os criminosos de toda parte tremerem nas bases. O pai severo que ama cada um de nós cidadãos pecadores. Chefe Irons é conhecido pelo trabalho filantrópico como contribuições ao orfanato, apoio a mulheres que sofreram abuso, preservação artística, conservação animal. Avisem se deixarmos passar alguma coisa. Nosso herói descansa? Chefe Irons respondeu com um sorriso. A cidade é a minha família ampliada. Eu só faço o que posso por essa família. Mapa S1 da Delegacia. Eu subi solo. Bom. Não dá pra passar por aqui. Acesso restrito. Tem que restabelecer a força que provavelmente é ali dentro. Tem uma erva lá dentro que eu já achei. Ok. Bom. Fiquei aliviado de descobrir uma área antes inexplorada. Tava bem curioso de ver o que tinha ali dentro. Com o Lian a gente não tinha conseguido explorar ali, né? Eu tô com medo daquele Lí que era ali, mano. E aqui dentro a gente tem o que olhar também. Imagino eu, né? A mensagem do Senhor Raccoon, os bonequinhos. Não dá pra entrar ali. Tem item por aqui. Tem item por aqui? Opa. Munição. Não tem mais o que pegar por aqui. Então... Podemos sair. Eu tô com medo de ficar correndo muito por aqui, tá? Por causa do Lí que... Por causa do Lí que... Aqui volta pro estacionamento. Pra cá... Aqui tá trancado. Eu vou fazer isso aqui só pra marcar essa porta no mapa. E aqui tem uma barricada, né? Obviamente não dá pra atravessar. A gente vai ter que enfrentar o Lí que... O que não é muito do meu agrado. O que não é muito do meu agrado. Ah, filha da mãe. Não foge não, ô cretino. Tem uma erva pra cá. Erva azul. Eu não vou levar conosco ainda, não. Não vamos ter problemas com os Dobermans por aqui, né? Filho da mãe! Recarrega, cara. Eu devia ter sido mais ligeiro pra recarregar a arma, cara. Meio deus. Talvez hajam mais cachorros ou Likers por aqui, hein? Será que por ali não é pro... Eu achei que a Sherry ia passar por ali. É pros Dobermans... E pros Likers que isso existe, hein? Pra lá não dá pra seguir. Mas aqui a gente tem o... Local no qual a gente tem que usar essa manivela quadrada. Caraca! Autópsia. Autópsia. Justin Hansen. Encontrado morto na cela pelos funcionários. O falecido era conhecido por ser cleptomaníaco e foi encarcerado diversas vezes. Roubava até na cadeia. É por ali, né? Que ele ficava. E de resto não tinha tanta coisa aqui. Acho que era aqui que tinha a chave dele. Oh, não, mano. Nossa, mas demorou, hein, pra machucar de vez o cara. Será que é aqui então? Ou ele tá vivo ainda? Não tá não, mano. Ah, tá aqui a chave. Ah, tá aqui a chave. Beleza. Beleza. Ok. Esse para-volta vai ter ataque dos dobermans. Ou algum leaker. Vamos com calma. Cara, esses leakers se mexendo assim, mano, me dá um nervoso. Eles têm uns espasmos, mesmo mortos. Mesmo mortos. Acho que eu vou levar isso com a gente já. E essa chave a gente pode descartar. Talvez tenha um leaker aqui. Falei, mano. Meu Deus. Tamo em perigo. Ele tá quase morto, cara. Não é possível. A gente deu... Por que que esse levou dois tiros pra morrer, cara? Que bizarro. Carro. Tá, onde a gente vai? Pelo campo de tiro, eu acho. Se bem que dá pra gente pegar a sala do controle do elevador ali, hein? Vamos na porta de ouros. Sabia que esses zumbis iam tá aqui, hein? Erva vermelha. Tá, erva vermelha é bom. E rolo de filme. Fiz tudo que dá pra fazer por aqui? Fiz. Que arma que eu uso? Eu vou usar isso aqui, hein? Essa arma é forte, velho. Ok, consegui esquivar, mano. E a gente vem pra cá? Acho que é, hein? Acho que a gente vai ter que ir. Acho que a gente tem que ir na sala do chefe de polícia pra desbloquear alguma coisa. Consegui mais acesso aqui na garagem. Não sei, meu. Isso aqui é mistério pra gente porque, né? Nós não fizemos esses enigmas com o Leon. Nisso a gente ativa o elevador? Imagino que sim. Aqui... Coronha de ombro. Não dá pra levar. Pólvora de qualidade. E erva. Precisamos de um baú, na real, hein? Vamos nessa. Onde a gente tá? Cara, não sabia disso aqui no jogo. Tem erva verde aqui. Trilha sonora espetacular, cara. A música nesse jogo não tem um destaque grande, mas ela é muito boa. Nossa, eu lembro dessa sala, cara, no original. E-mails para o chefe Irons. Como agradecimento por seu apoio inabalável, depositei uma modesta quantia em sua conta para gastar como quiser. Espero que o senhor mantenha seus subordinados sob supervisão, principalmente os que sobreviveram à mansão. Livre-se deles se preciso. WB, William Birkin. Chefe de polícia, tive uns probleminhas com o QG da Umbrella. Os engravatados querem tirar de mim os frutos da minha pesquisa, mas não se preocupe. Tudo vai ser resolvido em breve. É só continuar fazendo o que digo e que vai ficar tudo bem. Fortaleça a segurança do meu laboratório. Quero que seus capangas atirem em qualquer pessoa suspeita. Não tu faz se matarem o sujeito se for da Umbrella. Estou quase terminando o G e não vou deixar nenhum desgraçado se meter. Faça a porra do seu trabalho direito. Eu disse pra você que eu preciso de mais segurança nos esgotos. Não sabe que o momento é crítico? Vou te pagar o que você quiser. Mas só quando eu tomar o controle e tá difícil de entender? Não esquece que você é dispensável. Caruca, véi. Máquina de escrever e baú. Beleza. Bom, podemos guardar isso aqui. Erva vermelha a gente guarda também. Erva azul é desnecessário. Munição ponto quarenta e cinco. É, eu acho que eu vou levar assim hein. É importante ter cura. ter espaço no inventário pra gente poder coletar os itens que a gente deixou pra trás. Então eu vou voltar aqui. Nossa, a trilha sonora é muito boa cara. Que louco ver essa... Essa área do jogo hein. Realmente é um ponto que tava na minha cabeça e eu esqueci de mencionar em série né. Quando eu tava jogando com o Leon. Mas a gente não explorou essa parte aqui hein. Isso tinha me deixado bem curioso. Hum... Cadê? Aqui a pólvora de qualidade. Aqui... A coronha da GM-79. GM-79... Hum... Não lembro qual arma que é. Erva azul. Então vamos voltar aqui. Mano, eu não sei o que que vai acontecer agora cara. Eu acho que a gente tem que ir pro orfanato. Eu não tenho certeza entretanto se é isso mesmo. Erva verde. Eu tinha esquecido dessa erva verde aqui. Eu não tô a fim de misturar essa erva verde com a erva azul não cara. Que eu acho que é melhor misturar erva verde com erva vermelha. Então a gente já vai ó. Armazenar isso aqui. Dá pra gente organizar os itens. GM-79 é o lança-granadas. Reduz o recuo e deixa os tiros com uma trajetória mais estável. Vamos... Combinar. Mas aí ocupa mais espaço né no inventário. Bom. Paciência. Deixa eu voltar. Pegar a erva. Aí a gente vem aqui. Podemos deixar a erva. Deixar a pólvora de qualidade. Pior é que o lança-granadas cara já tava funcionando bem sem esse... Esse anexo dele né. Registro de taxidermia. Veado de cauda branca. Macho de aproximadamente 6 anos. Das montanhas Arklay. Satisfeito com o resultado, mas ficando cansado de trabalhar nessas coisinhas insignificantes. Talvez seja a hora de passar para animais mais difíceis. Tigre Siberiano. Tradução hein. Quase gozei quando abri aquela barriga amarela e as tripas quentes se despejaram. Ainda estou cheirando animal selvagem. Isso que é vida. Porca. Corpo do espécime é macio, doce e branco de cima abaixo. E é tudo meu, para sempre. Ok. Não sei se são pistas para um puzzle. Munição. No escritório a gente resolveu tudo já, eu acho. Deixa eu ir para a coleção particular. Fica para cá. É, a mira melhorou bem hein. Cara, eu lembro dessa sala velho. Mano, eu lembro disso aqui. Pálvora de qualidade. Tá, o cartão de acesso. Mas a gente precisa solucionar isso. Se não a porta não abre. É um dodô isso aqui mano. Carta da assistência técnica. Considerando sua descrição da trave eletrônica na porta do escritório do chefe de polícia. Me parece que ela precisa ser substituída. O senhor vai precisar de um componente de painel para resolver o problema. Por acaso tem um técnico de uma loja na nossa delegacia. Consertando o sino da torre do relógio. Mandamos alguns componentes sobressalentes com ele. Que disse que deixou um almoxarifado leste do terceiro andar. Se alguma coisa der errado se você precisar de mais um. Pode procurar na torre do relógio. Esperamos poder ajudá-los novamente em breve. Temos aqui relevo. Vamos examinar. Chave. Temos uma chave. De copas. Essa aqui deixa eu examinar também. Só para ficar com o nome. Chave de ouros. Caraca maluco. Bom. Temos problema. Um problema a ser solucionado. E essa porta aqui. Podemos destravar. Isso aqui vai dar. Num corredorzinho aqui. Amedrontador. Daqui a gente pode ir para a sala da caldeira. Não. Não dá. Mas dá para a sala de interrogatório e observação. Se a gente subir a gente vai para o almoxarifado leste. Show de bola. Galera eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se puderem deixar um gostei e compartilhar. Super agradeço. Ativem as notificações de vídeos novos do canal. Clicando no sininho. Para não perder nenhum vídeo. E eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.